Chego de semana, tô com o bravo dia, tu pega meu carrão, vou suba por aí, alô periquete Vamos rastrear a carretinha dos sorobos, chupo é pegar, com risco e raios ver Cachaça tanto faz, vamos fazer a rua aqui no banco de trás Seis horas da manhã, vem passar e descansar, vou ver o outro dia Vamos ver o outro lugar, cachaça, cachaça, cachaça Que tipo de semana, vamos aproveitar, cachaça, cachaça, cachaça Chegou lá pra sexta-feira, tô doido pra namorar, cachaça, cachaça, cachaça Chego de semana, vamos aproveitar, cachaça, cachaça, cachaça Chegou lá pra sexta-feira, tô doido pra namorar, cachaça, cachaça